BMW Group planta Araquari, completa 10 anos. Uma década de história. Há 10 anos, a BMW construiu a maior fábrica de carros-prêmios da América do Sul, inaugurada em Araquari, Santa Catarina. Mais de 100 mil veículos foram fabricados desde o início da produção. O BMW Série 3 e o BMW X1, produzidos em Araquari, são líderes de vendas em seus segmentos no Brasil e garantem à marca a liderança no segmento-prêmio pelo sexto ano consecutivo. A planta também produz atualmente o BMW X3, o BMW X4 e, em poucas semanas, o BMW X5 PHEV. O carro mais tecnológico e sofisticado já fabricado na América do Sul, segundo eles.